É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó O destino de peru e de ló Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei E vesti, desisti Se a sorte, não sei, nunca vi Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir, derrumar e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pera, pora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida